Olá, você que está assistindo o canal Intervenção Imperial, estamos ao vivo, nós vamos falar a respeito aí do Lula no cemitério e logicamente outros assuntos que com certeza é do interesse de todos, né? Então estamos aqui nesse sábado, sábado de carnaval e logicamente aí o pessoal se preparando para se divertir, muitos vão pular e outros não, nem sempre as pessoas gostam do carnaval, às vezes o carnaval traz muitos sabores, principalmente filhos avulsos, né? É nessa época do ano que acontece aí muitas pessoas engravidando de uma forma indesejada, mas faz parte aí do script dessa festa popular. Então estamos aí com vocês mais uma vez, nós vamos falar um pouquinho aí do Lula que foi fazer Lulice no cemitério, né? E nós fizemos aí alguns vídeos no canal Monarquia Livre que estão realmente bombando, né? Nós vamos falar tanto aí do cemitério que o Lula lá foi repreendido pela polícia, como também nós vamos falar de outros assuntos aí para que nós possamos ter uma live não muito engessada em assuntos fixos, né? Agradecendo aí a grande audiência, muito obrigado aí a todos que estão assistindo aí essa transmissão, é realmente isso é uma surpresa, já que nós estamos aí num clima de festa ou simplesmente num clima de expectativa aí para o decorrer do ano, porque todo mundo sabe que o Brasil começa depois do carnaval, né? E nós temos aí uma batalha muito duro na Previdência Social, a última reforma da Previdência, aliás, porque segundo um especialista da Receita Federal, que me mandou os áudios e eu fiz uma live mostrando os áudios para vocês, ele falou que é a última vez, é a última vez que se faz uma reforma, porque essa reforma da Previdência, ela vai chegar a um nível de quase de escravidão, não é porque não tem como não fazer a reforma, né? É preciso fazer, porque o Romo foi muito grande, senão o Bolsonaro não fazia, não faria a reforma da Previdência, não é verdade? Se não tivesse qualquer problema da Previdência, ele não faria a reforma, não teria sentido ele fazer a reforma e se queimar politicamente, então tem sim um problema muito grave que as pessoas estavam escondendo, foi muito roubo, muito roubo mesmo, só o governo sabe o quanto foi roubado, logicamente agora com o governo Bolsonaro ali sabendo de tudo, com certeza, deve estar muito preocupado com a quantidade de ladroagem que fizeram lá dentro. Foi uma vergonha, com certeza, Rosália, seja bem-vinda, o Pigunso saiu da sede da Polícia Federal, dando risada, realmente foi uma atitude muito desrespeitosa, uma atitude lamentável, né? Já que o neto dele acabou morrendo de leucemia com sete anos. Aliás, o Lula não deixa de ser corresponsável, né? Pela morte de crianças com leucemia no Brasil, né? Até porque que em dois mil e dez nós eh corremos atrás da informação eh de que ele tinha deixado de eh eh oferecer cinco vacinas na na como chama? Nas nos postos de de saúde pública. Ele deixou de oferecer as vacinas e aí eh dar cinco vacinas, três ele ofereceu, mas o veto foi algo muito danoso, o veto eh do projeto das vacinas foi extremamente danoso, por quê? Porque aumentou a demora e a burocracia para mudar a tecnologia das vacinas. Aquilo que estava sendo contratado era uma uma tecnologia maior, uma eficiência maior das vacinas. Então o que que ele fez? Ele vetou para não gastar mais dinheiro para logicamente mandar esse dinheiro pra Cuba, pra Venezuela. Então ele atrasou o desenvolvimento eh da saúde pública no Brasil. Foi isso que ele fez. Eh e aí as pessoas ficam aí dizendo que o Lula foi amigo do povo, foi nada. Ele simplesmente condenou muitas crianças a morte, porque se você tem cinco vacinas que deixam de ser atualizadas para as crianças utilizarem, quantas crianças morreram, quantas crianças tiveram problemas profundos em relação a falta de uma vacina eficaz, muitas pessoas e aí ninguém falar disso, sabe que é quase que uma eh uma chacina, né? Entre aspas, né pessoal? Uma uma um genocídio de crianças, assim dizer, eh indiretamente foi tendo dano a essas crianças, né? E a e uma grande parte das crianças, né? E com certeza uma boa parte da população teve seus problemas em relação àquelas vacinas que estavam para ser atualizadas e melhoradas. Enfim, é sempre um governo de esquerda destruindo o que é dado à população e aí eles ficando aí com o dinheiro. Então se fosse atualizado as vacinas e tivesse aí a sua propina ou o seu dinheirinho garantido, de repente ele até aprovava, mas eu acho que a prioridade dele era países ditadores. Deve ter mandado dinheiro para um monte de lugar, né? E aí infelizmente essas vacinas aí não foram atualizadas. Então são vários erros que tiveram o governo Lula e que ninguém fala, ninguém vai falar, ninguém vai falar do que da podridão que teve, né? Muitas coisas não são divulgadas e logicamente essas pesquisas são feitas por pessoas muito capacitadas. Quem mandou esta ideia de 2010 foi um grupo do Facebook do Olavo de Carvalho. Vocês podem entrar lá, viu pessoal? É um grupo fechado, mas ali Olavo de Carvalho, eu vi ali uma postagem deles e aí você pode entrar nesse grupo e você vai ter informações precisas. Aquela mulher, a Zibó, né? Parece nome de Zipó, né? Zipó, né? A gente recebeu essa notícia que ela estava infiltrada no governo, ela que é muito amiga do Jorge Soros, ela foi, a gente recebeu essa notícia através desse grupo aí do Olavo de Carvalho, sempre Olavo de Carvalho trazendo muita coisa boa. Se não é ele, é os, é os amigos, é os, é os, como é que chama? É os seguidores dele, é os discípulos de Olavo de Carvalho. Aliás, praticamente eu também sou um discípulo de Olavo de Carvalho, porque eu já ouvia Olavo de Carvalho em 1995, 96, quando a gente, eu ligava lá para os Estados Unidos através da telefonia VoIP e ouvia Olavo de Carvalho, era baratinha a ligação, dois centavos de dólar, era algo assim. Então, eu ligava para lá e ficava escutando o Olavo. E isso muita gente fez. O Alano Santos do Terça Livre, todo mundo fez. E aos poucos o Olavo foi trazendo muitas informações diretas para o Brasil através da Rádio Vox. Até hoje tem a Rádio Vox, né? E foi realmente evoluindo. Ele foi criando aí os programas de rádio e aí ele explodiu no Facebook e outras redes sociais. Então, o professor Olavo, ele formou aí um corpo, uma galera de direita muito mais forte, que aí abriu realmente um apoio forte para o Jair Bolsonaro. Não existia o Dom Bertrand, existia o Olavo de Carvalho. Dom Bertrand cuidava do conservador de direita puro, que são os monarquistas. Os monarquistas são de direita pura, porque a gente quer realmente uma democracia bem descentralizada e também nós queremos o capitalismo mais puro. O pessoal fala que é extrema-direita, mas extrema-direita não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com repressão. Extrema-direita é exatamente o capitalismo puro, o mínimo possível de Estado agindo na economia. Então, nós somos o único grupo que nós somos conservadores e, ao mesmo tempo, nós somos de direito. Tradição, família, propriedade, nós defendemos como conservadorismo e a doutrina de direita, livre iniciativa, livre mercado, Estado mínimo, princípio da subsidiariedade, que Dom Bertrand sempre fala nas suas palestras. Aí vem o Príncipe Luiz Felipe reforçando o nosso time e vem outros príncipes que sempre estão junto com a gente, Dom Gabriel. E aí nós fomos criando, Olavo de Carvalho de um lado e a Casa Imperial do outro, nós fomos criando, a primeira coisa, uma base conservadora. Nós criamos um grupo conservador muito forte, que tinha realmente ali uma visão de direita dentro da parte religiosa, porque existe a parte de esquerda e a parte de direita. Nós podemos ver aí uma diferença muito grande de visão de direita e esquerda. É uma coisa que eu tratava muito no canal Monarquia Livre e, realmente, eu acabei passando aqui para o canal Intervenção Imperial. Mas, a partir do dia 11 de março, nós vamos falar mais profundamente desses temas no canal Monarquia Livre, que é o canal mais adequado para se falar de uma doutrina conservadora de direita. Aqui, realmente, ele está tendendo mais para o lado conservador, porque nem todas as pessoas do canal Intervenção Imperial são de direita, realmente, aquela direita pura, né? Sempre você tem um pouquinho aí, ainda desse ranço socialista que a sociedade ainda acabou passando em livros. Saudações Prevital. Estou aprendendo o que significa direita e esquerda. A direita, na verdade, para vocês entenderem bem o conceito de direita e esquerda, vai ficar muito claro, a esquerda é o Estado pai, é o Estado que dá tudo. Tudo que vem do governo federal, todos os sistemas federais, você pode dizer que são de esquerda, porque o dinheiro vai lá para cima e o dinheiro volta a conta gotas para baixo. Não é isso que acontece? O dinheiro vai lá para cima, aí incha o Estado e só caem coisinhas, coisas poucas. A gente chama aí de esmolas. O povo vive vive de esmola, vive de alguma coisinha que o governo faz, mas é tão pouquinho que vocês não fazem ideia o quão pouquinho é. Muita gente sabe, mas muita gente fica extremamente feliz quando o governo dá um incentivo, um fundinho ali, um dinheirinho que sai ali da boca do caixa, não é isso? Sempre tem aí alguma coisinha para receber. Então, isso é a esquerda. Aí você tem a direita, que é o Estado não presente na economia. Ou ele é totalmente fora da presença do Estado. Eu cito vocês o que acontecia na Idade Média. Se vocês pegarem esses filmes da Idade Média, onde o cara levava uma galinha e a mulher levava um ovinho e trocava, isso daí é exatamente o capitalismo, é exatamente a direita, é exatamente o livre comércio, onde o povo faz as coisas, o povo produz, o povo desenvolve o local e o Estado não existe. Ou, agora, recentemente, existe muito pouco. Graças ao positivismo, é graças não, né? Lamentavelmente, o positivismo torce um Estado truculento, um Estado repressor. Mas, hoje você tem aí um pouco de Estado. Esse pouco de Estado, eles têm que estar apenas a serviço da segurança nacional, a relação, em relação aos países, né? Essa troca de informações, esse intercâmbio entre os países, né? E, logicamente, o Estado, cuidando da segurança e desse intercâmbio, que é exatamente a diplomacia, é o que deveria ser só isso. E, logicamente, alguma coisa de lei, alguma coisa bem suave, para que a população não fique presa às funções do Estado. Aí, quando o Estado é bem pequenininho, como é a extrema direita, você não tem tanto dinheiro no Estado. Como você não tem tanto dinheiro no Estado, não há corrupção, porque não tem o que roubar. Então, você tem poucas funções e, ali, você faz uma política voltada, realmente, para o bem-estar de todo mundo, né? Então, quando você tem um Estado inchado, tem muito dinheiro, o pessoal vai que nem ave de rapina no dinheiro. Então, esse pensamento, bem aprofundado, do que é a direita, do que é o Estado mínimo, as pessoas ainda não têm. Quando você fala que tem que acabar com a Previdência Social, as pessoas, nossa senhora, tem que acabar com a Previdência Social? Que isso? Você está ficando louco? Por quê? Porque é um sistema onde o Estado administra a sua aposentadoria. No caso da direita, não existe Previdência Social, existe Previdência Privada, onde os bancos administram. Então, você tem aí uma profundidade imensa de uma visão diferente do que é feito lá fora, do que era feito aqui no Brasil, aliás. O Brasil era um Estado conservador de direita, que era o Estado monárquico, onde a população é que fazia as escolas, tudo. Dom Pedro II, falaram que o Dom Pedro II deixou mais de 7 mil escolas, né? Mas, na verdade, não foi Dom Pedro II que construiu as escolas, ele administrava investidores que construíram as escolas. Ou seja, ele era o fiscal e o orientador do governo para criar políticas de estímulo para as pessoas da sociedade privada desenvolveram o ensino. Praticamente, você tinha o ensino nas igrejas, o ensino tinha o início das escolas públicas, mas tinha muito o ensino familiar e da igreja. Então, isso daí era muito profundo na época do Brasil Império. E, logicamente, guardadas as devidas proporções de tempos, né? Logicamente, se o Brasil continuasse a ser uma monarquia parlamentarista, nós seríamos tão desenvolvidos quanto a Inglaterra é, quanto o Japão e outros países monárquicos é. Porque seria uma continuação daquele sistema. Mas, como a gente não prosseguiu, você acabou tendo aí o Estado investindo na República. Então, quando caiu a monarquia, a República começou a se meter em desenvolver o país. Aí que veio a corrupção, porque recebeu dinheiro os políticos e aí tirava os deles por fora, sabe? Pegava o dinheirinho deles por fora. Então, mas na época da monarquia isso não existia, porque quem desenvolveu muito o Brasil, se é que vocês têm a informação, é o Barão de Mauá. Mauá fez muito pelo Brasil. Ele desenvolveu muito, fez muita coisa pelo Brasil. E ele morreu pobre, porque teve uma época que ele foi acusado de ser um corrupto e ele ficou tão transtornado, que ele falou, vou doar toda a minha fortuna e para mostrar que eu sou um homem honrado. Ele morreu pobre, o Barão de Mauá. Veja o quão digno era o Barão de Mauá. Então, veja que esse homem desenvolveu todo o Brasil, praticamente, mais de 40 anos, ou a vida dele inteira, era, né? De desenvolvimento da nação e morreu pobre. E hoje, quem é que se sacrifica pela nação como foi o Barão de Mauá? Por quê? Porque hoje em dia, as pessoas estão querendo ganhar o dinheiro delas, né? O dinheiro delas. Vem a nós o verso o reino, né? E vamos ganhando o dinheirinho e dane-se o resto, né? Isso daí é um pensamento positivista, um pensamento republicano, onde quem pode mais chora menos. Como diz Rui Barbosa, o Brasil, a República é uma praça de negócios. E é verdade, o Brasil acabou sendo uma praça de negócios e até hoje. Inclusive, nós tivemos a notícia que na reforma da Previdência, o povo ficou bravo, viu? Quando eu mandei um vídeo desse, o pessoal ficou bravo. Que cada parlamentar estava recebendo 5 milhões do Bolsonaro. Eles estão em acordo ainda. Mas é um dinheiro para projetos para o Estado deles, não para eles. O Bolsonaro está dando 5 milhões para os deputados que vão votar na reforma da Previdência. É um voto seguro, mas investindo aí nos projetos deles, nos estados deles, né? É um dinheirinho aí para os estados. E para a população, hoje no Brasil, isso é uma afronta, isso é um absurdo. Mas se vocês forem olhar como funciona a República, não é. Até um valor pequeno, porque o caso do Temer e o caso do Lula e da Dilma, eles davam 30 milhões, 100 milhões, 150 milhões. Eles quebravam caixa do governo federal, dando verdadeiras fortunas. O Bolsonaro vai estimular o voto porque os caras, eles não querem votar pelo patriotismo. Você chega para um deputado e fala, você quer votar aí a reforma da Previdência aí? E vamos tocando barco? E eu falo, não, eu só vou votar se eu tiver uma contrapartida, porque aí eu tenho que dar um benefício para o meu Estado. Porque se eu fizer um voto direto, se eu chegar e votar na reforma da Previdência, eu vou ter uma rejeição tão grande que eu vou perder a minha base eleitoral. Mas se eu chegar na minha cidade com recurso para a cidade, eu estou garantido. Então, pessoal, essa é a questão. Quando você tem uma matéria muito sensível, eles vão lá e enfiam dinheiro para que o deputado não perca toda a base de votos. Essa é a República, a praça de negócios que o Rui Barbosa, um dos fundadores, falava sempre. Na monarquia é uma praça de estadistas, na República é uma praça de negócios. Então, sempre ali o Estado bancando votos, sempre fazendo votações artificiais, porque os deputados não querem votar de jeito nenhum. Não querem se queimar com o seu eleitorado. Dá para entender isso? Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aqui no chat. Mas, na verdade, nua e crua é isso. E, às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas vazam. As pessoas falam, ah, o cara é louco. Ah, o cara está falando uma besteira aí. Não é, pessoal. É uma realidade nua e crua. Aqui no canal Intervenção Imperial, a gente vai sempre falar a verdade. Doa quem doer. Em relação ao Lula, é uma coisa absurda, né? Que o Lula foi lá no cemitério, em vez de ele rezar e chorar a morte do moleque, ele foi dando risada. Então, vocês veem que ele já é desequilibrado nesse sentido. Ele não tem apego a crianças. Na verdade, o esquerdista libertário, as pessoas têm que entender que existe o esquerdista conservador e o esquerdista libertário ou liberal. Qual é a diferença entre o esquerdista conservador e o liberal? O esquerdista conservador é aquele que quer o Estado maior, mas ele respeita a tradição, a família, a propriedade. E existe o esquerdista libertário, que ele impõe uma cultura de fora. Ele está pouco se importando com a família. Se lá fora está dizendo para destruir a família, ele vai lá e destrói. Se lá fora os demônios estão querendo acabar com a igreja, eles vão lá e acabam com a igreja. Se é para escravizar, eles escravizam. Porque eles seguem uma política completamente anticristã. Entende isso? Então, o Lula faz parte dessa política anticristã. Ele pode ser, na casa dele, um bom avô, um bom pai, mas ele segue esse anticristianismo, essa pouca vergonha que eles empregam, utilizando o dinheiro do Estado para fazer políticas de destruição da sociedade. Eles, primeiro, separam as pessoas. Primeiro, eles fazem uma política que você briga com o seu vizinho, briga com o seu amigo, briga não sei com quem. Por qualquer motivo, né? É sexual, jogo de futebol, qualquer coisa. Eles criam um clima, eles criam uma estratégia para você não ter união com outras pessoas. E aí que eles começam a criar as massas onde eles dominam e você, como está fragmentado, você não tem nenhuma condição de reagir. Veja como são as coisas, como é essa ideia da esquerda. E aí você pode falar para mim, E aí, Marcos, tem iluminatis. Lógico, os iluminatis são os homens mais poderosos do mundo que determinam essas políticas anticristãs. E por que existe os iluminatis? Porque eles querem ganhar dinheiro fácil. Eles estabelecem as regras deles. Isso se chama o metacapitalismo. Se as pessoas procurarem aí o que é metacapitalismo, você vai entender. Metacapitalismo é você ganhar dinheiro com as suas regras e você sempre ganhar. Sobre a previdência, ela é necessária. Faz parte da seguridade social. Ela custeia também a saúde. Na verdade, Prevital, isso é o pensamento socialista. Está errado. Olha só como o pensamento da população e seu pensamento está voltado para o socialismo. Ele não é ainda um pensamento de direita. O que faria? Vamos separar aí a seguridade social, o que você quiser chamar. Como que é feito nos países desenvolvidos? Primeiramente, os investimentos são feitos por iniciativa privada. Os bancos privados financiam as empresas que vão investir na melhoria das escolas, da saúde. Ou seja, a saúde não seria por seguridade social. Seria um planejamento onde os empresários investiriam na saúde e teria uma redução no imposto de renda. Você dá incentivo fiscal para as empresas e as empresas investem na saúde e na educação. Nos Estados Unidos é assim, nas monarquias parlamentaristas são assim. Então, o que acontece? A escola e a saúde é investimento privado, não é investimento público. O que fica para o governo é apenas a segurança pública. Olha como é um pensamento tão diferente que você pode ficar pensando agora. Nossa senhora, eu não sabia disso. Puxa, a seguridade social é um sistema comunista de controle. Por que ele é um sistema comunista de controle? Porque quando você faz uma aposentadoria pública, você achata os salários. Você cria um sistema que vai sempre ser falido para apertar não só o empresário, como criminalizar o empresário e como dar a ideia para as pessoas de que está tendo direitos. As pessoas não têm direitos. Na verdade, o direito maior das pessoas é um salário grande. Eu vou citar aí um exemplo prevital. Vou supor que você ganha R$ 2.000 com esse novo sistema, com esse sistema hoje da Previdência Social. Você ganha R$ 2.000, aí parte do seu salário, o empregador lá recolhe para a sua aposentadoria. Esse sistema todo que tem por aí. Se você não tivesse uma Previdência Social e se você não tivesse uma CLT, que é um sistema, que são leis socialistas, você teria não só o dobro do salário, como mais do que o dobro. Então, vamos pegar aí por aí, prevital, uma ideia de que em vez de você ganhar R$ 2.000, você ganhasse R$ 4.000, R$ 5.000. E você pagasse a sua aposentadoria lá no banco. Você faz o plano de aposentadoria. Você paga lá, olha, eu gostaria de me aposentar com 65 anos, ganhando X e contribuindo X. O banco vai te dar várias alternativas. Olha, você pode se aposentar antes ou muito depois. Depende do seu estado de saúde. Tem gente que já está com uma saúde debilitada. Então, o que ela faz? Ela paga mais para ser mais rapidamente aposentada. Isso é um plano de aposentadoria com o mercado bancário totalmente aberto. Lá nos Estados Unidos tem centenas de bancos ou até milhares. Tem bancos até mesmo locais. Muitos pequenos bancos que oferecem produtos previdenciários. Então, você faria uma previdência social num banco. Vamos supor que recolha X% do seu salário o governo. Você recolheria o mesmo valor no sistema previdenciário bancário. Sabe o que acontece? Você ia ganhar três ou quatro vezes mais uma aposentadoria muito maior, né? Três, quatro vezes mais você teria planejado a sua aposentadoria e ninguém roubaria o seu dinheiro. Agora, se você faz isso com o governo, o governo vai lá e rouba o seu dinheiro. Então, você pensa que está garantido a sua aposentadoria. Mas não está. Quando você chega lá, no final para receber, ou eles cortam pela metade aquilo que você contribuiu e te dá uma aposentadoria de fome, ou nem paga a sua aposentadoria. Que é o que vai acontecer. Depois, eu vou explicando melhor por que a aposentadoria vai quebrar. Por que a previdência vai quebrar. É que nasce menos filhos. É um negócio complexo que dá para fazer uma live interessante a respeito disso. Mas pense que tudo você pode contratar. Então, eu vou supor que o Prevital ganhava dois mil e no novo sistema de direita capitalista, você está ganhando quatro, cinco mil reais. Porque é uma tendência isso, porque você diminui o custo da produção, você tem produtos mais baratos, a empresa faz produtos mais baratos, vende mais barato, vende maior quantidade, gera demanda, gera produção. O emprego aumenta o salário porque aumenta a escassez da mão de obra, não é isso? E aumentando a escassez da mão de obra, aumenta os salários. E você tendo um salário grande, você pode pagar a sua casa, você pode comprar seu plano de saúde, você pode comprar a sua previdência e ainda você vai ter produtos mais baratos. Então, você vai ter o que? Prosperidade. Então, é esse pensamento que o governo Jair Bolsonaro tem. Aliás, quem está dentro do governo Jair Bolsonaro são duas pessoas extremamente de direita, que é Paulo Guedes e o príncipe Luiz Felipe. O príncipe Luiz Felipe tem um livro que ele publicou chamado Por que o Brasil é um país atrasado? E ele explica com detalhes e tecnicamente, uma linguagem mais formalizada e técnica, tudo isso que eu estou te explicando. Eu estou explicando resumidamente em uma linguagem bem popular. Mas lá você consegue ver dados estatísticos, ele te prova de que a seguridade social é um comunismo. É aí que eles fazem o controle de massa. E tem uma série de teorias sobre isso, que se você estudar a fundo, você vai ver que o brasileiro está sendo controlado pela CLT, pelos sindicatos e pela Previdência Social. Há um controle absurdo para que os salários sejam os salários os menores possíveis. E aí, o que o governo faz? Como é que ele mata a população? A população da classe média é a população dos comerciantes. E você tendo comércio e patrimônio, você tem liberdade. Como diz o Umbertran, a pessoa só é livre quando tem seu patrimônio. Se você tem a sua casa, você está ali na sua casa. Você não está pagando aluguel, portanto você não está com risco de ir para a rua. Então, o que acontece? Essa sociedade que é a classe média, que tem muita classe média no país, eles são os responsáveis por evitar que o comunismo se estabeleça. Por quê? Porque é uma massa independente que pode lutar contra o governo. O pobre não vai lutar contra o governo porque o pobre depende do governo. Depende de uma série de coisas que o governo estimula. E a classe alta, ela está entrenhada no governo. Então, a classe alta, ela é parceira do governo e a classe baixa é dependente do governo. Então, você tem a classe média, que ela é independente, ou seja, os guerreiros do povo estão na classe média. É por isso que o PT ataca a classe média, xinga a classe média, fala mal da classe média, que a classe média é que domina o WhatsApp, o Facebook. Eu sou, posso considerar, eu de uma classe média. Por quê? Porque eu não sou empregado de ninguém. Eu me autoemprego, chamado empregabilidade, que é um pensamento não só brasileiro de muito tempo, como norte-americano e europeu. Por isso que tem o livro Por que o Brasil, Por que o Pai Rico e Pai Pobre, esses livros servem para você sair da bolha do emprego público e da dependência do governo para uma independência do sistema chamado Estado. E aí, vocês podem notar que quando tem reforma da Previdência, quando tem qualquer coisa que estrangule a Previdência, que, logicamente, na Previdência tem bastante pessoa ganhando salários vultuosos sem merecer, vocês sabem que tem muita gente ganhando sem merecer. Então, o que acontece? Essas pessoas são cão de guarda do governo. Então, aquele que tem dinheiro, aquele que ganha uma aposentadoria alta, eles são corresponsáveis por essa escravidão econômica do povo. Porque toda vez que tem reforma, tem um militar reclamando, tem um servidor público reclamando, tem um monte de gente reclamando. Quem reclama? Aqueles que têm vantagem no sistema. Eles não têm a capacidade patriótica de falar, olha, eu vou pagar esse rombo. Eu sei que eu tenho que pagar essa conta. E é os áudios que eu mostrei na última live que eu fiz, onde o servidor disse que Bolsonaro não tem culpa de nada. Isso daí já vem de muito tempo. E que ele tinha que pagar a conta, por quê? Por que o servidor público tem que pagar a conta da reforma da Previdência? É porque a Previdência é do Estado. E o Estado foi constituído por quem? Pelo povo. Então, se o povo não fiscaliza o Estado e os políticos fazem o que querem, não deixa de ser responsáveis o povo por essa roubalheira que está. Porque o povo não vai para a rua, não protesta e não faz nenhuma força para tirar os caras. É só domingo que o cara vai lá protestar. Então, o que acontece? Fica essa coisa de o rombo está formado e ninguém quer participar do prejuízo, só quer participar do lucro. O brasileiro é assim. Eu quero participar do direito, mas da obrigação ninguém quer, né? Da obrigação ninguém quer. Então, veja, quando você vai começando a colocar um raciocínio conservador de direita, esse raciocínio que eu estou tendo, na verdade eu estou fazendo um raciocínio mais voltado à direita. Mas o patriotismo é conservador. O patriotismo não é de direita, é conservador. Porque direita é o capitalismo, é o livre comércio, é o comércio em si. E o conservadorismo é a moral. Então, eu estou dizendo aqui, eu quero um país limpo. Então, eu estou falando de conservadorismo. Eu quero a minha propriedade. Eu quero ter direito à defesa. Eu quero ter direito a exprimir, a ter a minha religiosidade. Então, você é o quê? Você é um conservador. Você não é um libertário. Você não é um liberal. Porque você quer ter família. Você quer ter uma vida estável. Você trabalhar, ter sua propriedade, ter o seu direito religioso e ter a sua defesa. O Estado não consegue te defender. Você vai lá e porta armas. Se você não porta armas, o vizinho tem arma, o porteiro tem arma. Todo mundo aqui tem arma. Você acha que o ladrão entra no lugar que está todo mundo armado? Não, ele não entra. E a outra coisa mais importante, pessoal. Lá na Venezuela, o povo só foi dominado porque tiraram as armas do povo. Lá você não pode andar nem com estilingue. Você não pode andar com faca. Você não pode andar com nada que seja cortante. Na rua, você não pode andar com nada. Se a polícia vê você com alguma coisa, dependendo do porte da arma que ela te pegar, ou você vai preso e pega uma cana pesada, ou eles já matam você ali. Já dão uma metralhada de você. Então, o que acontece? Lá na Venezuela, o povo é totalmente desarmado. Você pode ver que o povo não tem condições de lutar com soldados, com capacetes, com escudos, com metralhadoras. Porque se alguém for pego fazendo arma, de alguma forma ter arma ali, o cara está ferrado. Então, o que acontece? Por que você tem que ter uma sociedade armada? Para caso o governo e contra a população, você poder ter a possibilidade de escolher se defender e defender a sua pátria. Aí que chega o lado mais bonito do conservadorismo. Eu vou lutar pelo meu país, pela minha bandeira. Não pela minha família. E a gente, nós do movimento monárquico, nós geralmente deixamos a nossa família para lutar pela pátria. Quando eu vou para um evento, quando eu tenho que fazer alguma atividade que é importante para o movimento crescer. Às vezes é uma coisa cansativa, às vezes é uma coisa que até me prejudica, muitas das vezes. Eu faço em prol do país, não em prol da minha família ou da minha condição financeira. Entende isso? É uma luta altruísta. É uma luta pensando no bem-estar de todos os brasileiros. Então, eu faço esse canal, eu faço o canal Monarquia Livre, não é para o meu benefício. Eu não quero fama, eu não quero ser do governo, eu não quero nada. Eu quero ser um cidadão que eu possa ter uma vida orgânica, como diz Dom Bertrand, uma vida normal como tinha na época dos tempos imperiais. Mas, quando você sai daqui e vai para uma Espanha, vai para uma Inglaterra, vai para uma Dinamarca e vai para uma Bélgica, você sente o que é ser livre. Então, quem foi para fora, quem foi para esses países desenvolvidos, como o Japão, sabe o que é ser livre. O povo brasileiro não sabe o que é ser livre. Eu prefiro ser conservador do que liberal, segundo o Ed Carlos. E tudo que a gente... Ele volta à restauração da monarquia. O liberalismo tem fanatismo partidário. E eu, porque a monarquia é a solução. É, Ed Carlos, na verdade é o seguinte, você está certíssimo, né? Porque o liberalismo, que é o libertarismo, que é o progressivo... O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele vai usar agora um termo chamado progressista. Progressista é o libertário, é o liberal moral. Então, ele vai chamar o cara de progressista, para não agredir a pessoa. Ah, você é progressista. Progressista é aquele cara que acha que ele é moderno, mas ele é retrógrado. Entende como é que é? O que é a diferença? Olha, os tempos são outros. Quando a pessoa fala, os tempos são outros, nós estamos num mundo moderno, nós estamos numa outra época, esse cara está sentado na ignorância. Porque o que ele está falando de progresso e de algo novo, algo maravilhoso, na verdade é um algo artificial e é um algo que não faz bem para ninguém. Quando você volta aos tempos do passado, que é aquela infância perdida, aquele momento que a gente podia sair na rua e não ser assaltado, jogar do nosso peão, sei lá, brincando de uma forma saudável, isso daí eles mataram, isso daí morreu, morreu com o quê? Com essa sensação de futurismo, de progresso. Mas, na verdade, as pessoas deixaram de evoluir espiritualmente, sabe? Evoluir moralmente. E Dom Bertrand fala, a crise é moral, a crise não é financeira, a crise é moral. No momento que chega uma repórter da Globo News e fala que pedófilo não é necessariamente um bandido, um criminoso, ela está abrindo as portas para muitas crianças serem molestadas. Então, isso é imoral. Esse negócio de você estimular a pedofilia e outras coisas é algo imoral. Então, isso daí, para muitas pessoas, é algo avançado. Isso daí é da época de Roma, da época de Calígula. E você viu que acabou Roma. Caiu Roma em função dessa libertinagem, dessa loucura. Taca-ple-pau. Só assim para o Lula ser livre. Que papelão para a federal. Veja como é que é a questão, né, Taca-ple-pau. Realmente é algo muito triste você ver um presidente onde você faz um acordo de cavaleiro com o cara. Você chega assim, olha, ô presidente, você vai lá no cemitério. Você chora ali a morte do seu neto. Nós todos estamos sentidos com a morte do seu neto. Aí o Lulão chega lá e começa a alegria e fazer com a mão. Parecia que ele estava no palangue. Parecia que ele estava no show do Rock in Rio, né. Aí ele chega lá e faz um discurso político. Um discurso mentiroso. Um discurso dentro, no túmulo do próprio neto. Ele é sórdido porque ele foi fazer um discurso mentiroso para um defunto. Para uma pessoa que morreu. Um ente querido dele me fazer um discurso daquele. Ele se achando que é inocente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que ele fez ali, eu chamo de lulismo, né. Ele está fora da realidade. Que é isso que ela chegar ali e falar isso lá no túmulo do neto. O cara é extremamente demagogo. Sabe por que ele fez isso? Vocês sabem por que ele fez isso? Porque o esquerdista libertário, ele não acredita em alma. De repente, tem uns que... Cada religião tem um ponto de vista, né. Um vai para o céu. O outro vai para o purgatório. E depois ele é despertado por Jesus Cristo, né. Por Deus. E o outro fica vagando por aí que são espíritos pouco evoluídos. Não é assim? Tem nas religiões, cada um tem um ponto de vista. O Lula, ele pensa assim. Morreu, a alma vira pó. Acabou. Morreu. A carne vai apodrecer. O osso vai também apodrecer. E a alma vira pó. Aí o cara não tem apego a ninguém. Entendeu? Ele não tem apego a quem morreu. Então, o esquerdista, quando uma pessoa morre, ele... Tá nem aí. Tá nem aí. Entendeu? E você vê claramente o que aconteceu, né. O Lula aí, praticamente, não considerando o neto dele. Você pode fazer, né. Cada um tem um ponto de vista, né. Se morre um neto meu com sete anos de idade, eu estaria ali morrendo de chorar, né, cara. Não tem como você não ficar abalado. Um filho de sete anos morrendo de leucemia, você não vai chorar. O cara tava sorrindo. É. Sorriso aberto. Pelo amor de Deus. E as pessoas acham que isso é normal. Por quê? Ele deu um exemplo ruim pra sociedade. Agora, todo o esquerdista, quando morrer alguém, ele vai dar risada. Toda vez que morrer alguém, ele vai ficar. Ha, 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 ha. Então, esse mau exemplo que os políticos dão à sociedade, viciam a sociedade erradamente. As pessoas copiam artistas e copiam políticos. É aí que eles dominam. Né, se eles colocam a Rede Globo ali como a décima maravilha do mundo e você segue o que a Globo fala. Aí você, ela fala que você tem que pular do penhasco e a pessoa vai lá e pula. O povo tá tão preocupado com o futuro do Brasil que tivesse amanhã um novo plebiscito. O povo botaria de volta à monarquia porque já estão cansados. Exatamente, Ed Carlos. Eu vi uma pesquisa recentemente que saiu na internet. Aliás, pessoal, todas as enquetes que você coloca monarquia república ou parlamentarismo republicano, a monarquia ganha disparada em todas as enquetes. A Joyce Hasselman fez uma enquete, não sei se vocês sabem ou acompanharam, ela fez uma enquete em 2016, finalzinho de 2016, e me chamou muita atenção. Foi um alento pra mim, depois de 26 anos lutando pela monarquia, no final de 2016, a Joyce Hasselman fez uma enquete em quem você votaria na república presidencialista, na república parlamentarista ou na monarquia parlamentarista. Quando ela olhou, ela viu que a monarquia ganhou disparado, mas ganhou com uma diferença brutal em muitos votos, né, pessoal? Mais do que qualquer pesquisa eleitoral. Quando ela olhou, ela falou, nossa, que absurdo. E eu tenho esse vídeo dela, né? Eu não sei, eu acho que eu tenho esse vídeo dela no canal, eu não tirei, não. Tá lá o vídeo, porque o YouTube me pressionou por arrancar um monte de vídeo e eu perdi mais de mil vídeos por causa da repressão da esquerda do YouTube. Então, o vídeo dela tá lá. Então, a Joyce Hasselman, ela chamou o Dom Bertrand para fazer uma entrevista na Veja. E vocês podem procurar aí, Joyce Hasselman, Dom Bertrand. Vocês vão achar aí no YouTube ou mesmo no Google. Ela achou tão impressionante que ela foi ter o Dom Bertrand lá como entrevistado. Aí depois, sabe o que aconteceu, Ed Carlos? Sabe onde que eu encontrei a Joyce Hasselman? No recital de Natal da Casa Imperial. Eu fui no recital, como vou em vários eventos da monarquia, e ela tava lá e eu sentei do lado dela e do marido e assistimos o concerto de Natal. Passou aí um mês e meio, mais ou menos, dois meses, nós fizemos, em um mês nós fizemos a aclamação, a Família Imperial, logicamente ela não foi, era 6 de janeiro, ela não foi. Em fevereiro, ela teve um almoço, não sei se foi o primeiro ou o segundo almoço, que nós fazemos todo mês lá no Nacional Clube. Esse mês vai ser dia 26 de março, um almoço com o Príncipe Dom Bertrand. Todo mês tem um almoço. Aí, fui lá no almoço, quem que eu encontro lá? Joyce Hasselman. Segunda vez que eu encontro, aí eu parei pra conversar com ela. Eu falei pra ela assim, Joyce, você conhece a monarquia, gosta da monarquia, o que você acha da monarquia? Ela falou pra mim, ó Marcos, eu sou 99% monarquia, mas ainda falta 1% pra ser 100%. Eu não sou 100% monarquista, mas eu sou 99%. Claro, né, num plebiscito ela vai votar na monarquia. Aí, eu falei pra ela, você sabe a monarquia como um sistema político e como uma organização do Estado? Ela chegou e falou assim pra mim, é claro que eu sei, porque jornalista tem que estar bem informado. Mas depois, quando eu fui olhar as políticas da Joyce, todos os pensamentos dela, ela ainda não sabe o que é monarquia, ainda não sabe. Então, ela tem que parar para ler o livro do Príncipe Luiz Felipe, ela tem que parar para conversar com líderes, para saber o que é monarquia. Uma outra que virou monarquista, essa virou monarquista até debaixo d'água, que foi a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, ela era uma feminista, ela tinha um selo chamado Femmes. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver o selo que ela tinha, não ostentava, ela tinha esse selo que era caro. E a Carla Zambelli era uma feminista radical, e depois ela virou uma conservadora. Por quê? Quando ela conheceu Dom Bertrand, começou a conversar, fazer entrevista com Dom Bertrand, e ela começou a entender qual era o aspecto moral da sociedade, o que a sociedade estava acontecendo com ela. no aspecto conservador e moral, ela, na hora, ela virou monarquista. Aí, lá no... foi no dia 15 de novembro do ano passado, não sei se foi do ano passado ou retrasado, a Carla Zambelli esteve lá na Avenida Paulista. E eu a entrevistei. Eu a entrevistei, e ela estava vendo a bandeira imperial, que nós temos uma bandeira de 25 metros quadrados, tem até de 48, né? Ali estava a de 48. Enorme! E ela estava admirando aquela bandeira, subindo, né? Aí, ela falou que estava muito feliz de estar ali e tal. Depois, no outro dia, eu não conhecia ela, pessoal... É, assim, quem era ela? Eu fui descobrir quem era a Carla Zambelli. Quando eu cheguei em casa, passou uns três dias, e eu vi a quantidade de gente que ela tinha, qual era o passado, tudo dela. Aí eu falei, minha nossa senhora, essa mulher é gigantesca. Essa mulher tem gente saindo pelo ladrão. Nossa, que trabalho imenso. Nossa, mas ela é liberal, mas ela virou monarquista. Aí, eu abracei a casa da Carla Zambelli. Eu defendi a Carla Zambelli em todos os eventos que eu fui, em todos os grupos. E, logicamente, ela deu uma vacilada, claro que deu. Ela foi para a China, né? Eu falei, nossa senhora, a Carla Zambelli foi para a China. Agora ferrou, né? Mas, felizmente, ela foi para a China e não fez nenhum negócio lá, não fez besteira lá. Ela foi para a China, mas não teve nada. E aí, agora, ela está aparecendo com o Dom Bertrand, ela está aparecendo com um monte de gente. Agora, aí, nessas aparições, o Congresso Nacional. Ela recebeu um busto, né? Do Vista Monarquia, que eu já entrevistei os rapazes, faz um trabalho magnífico, né? Vista Monarquia, a gente entrevistou. Ela ganhou um busto e, depois, ela recebeu a visita de Dom Bertrand no gabinete dela. Então, está tudo certo. A gente não tem mais preocupação com a Carla Zambelli, que agora ela está mais ali empenhada em não errar mais, né? Porque ir para a China foi um erro grosseiro, né? Mas ela viu que ela tinha errado e, agora, ela não vai nunca mais para o país socialista, né? Mas é isso. As pessoas vão começando a mudar o ponto de vista quando começam a entender o lado patriótico, o lado conservador da coisa, o lado da moral. Não é que eu quero que todo mundo vire moralista, nada disso. Mas que tenha, pelo menos, ética, né? Pelo menos uma ética você tem que ter. Você pode ter diversos defeitos agora. Você tem que ser uma pessoa ética e honesta. É o mínimo, né? Agora, se você tiver, você for um exemplo, você, com certeza, vai ter muito mais vantagem. Porque a pessoa, quando ela começa a perder o comando da vida dela, cometendo vários deslizes, como é que você vai olhar na cara das pessoas e vai propor para ela alguma coisa se você está cometendo um deslize, né? Então, é complicado você falar para o meu filho, ó, filho, você chega aí e não faça isso. Aí eu vou lá e faço. Aí não tem condição, né? Então, de uma certa forma, a sociedade está buscando essa moralidade. E a monarquia é uma solução. Agora, falta muito ainda, Ed Carlos, falta muito ainda para se chegar na monarquia, claro. Mas, então, a gente está tentando consertar um sistema que está meio cambaleante, né? Que é exatamente o sistema republicano. Pelo menos para não entrar num comunismo, né? A gente não quer que chegue nesse nível, né? Mas, enfim, pessoal, agradecendo muito aí a vocês. Tem muito assunto, tem muita coisa para falar. Mas, a gente, logicamente, haja garganta e haja paciência de vocês, né? Mas, nós vamos fazer várias lives, vários assuntos para nós chegarmos a um consenso aí e mostrar para vocês um outro lado de uma sociedade ao qual o brasileiro não tem acesso. O brasileiro não tem acesso nem ao pensamento conservador, porque ele é intrinsecamente conservador, né? As pessoas são religiosas, gostam de família, gostam dos amigos, gostam de viver em sociedade, em harmonia. E, principalmente, aí, a gente trazer, resgatar nas pessoas aquele espírito empreendedor e que não precise mais ficar dependendo do Estado. Então, é isso que nós queremos resgatar. e isso aí não é da noite para o dia, né? Por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele é conservador, agora que ele está virando de direita. Agora que o Olavo de Carvalho está virando de direita. Ele não era de direita, ele era conservador. Aliás, ele era comunista, né? Não sei se vocês sabem, o Olavo de Carvalho era comunista. Depois, ele virou um conservador e agora ele está virando um conservador de direita. Para apresentar o plebiscito, é preciso ter uma nova Constituição em mãos? Sim, é de Carlos. Precisa ter uma nova Constituição em mãos. Nós já temos uma Constituição pronta, né? Nós temos uma Constituição do príncipe Luiz Felipe. Ele já fez a Constituição. Foi feita pelo Carvalho que você deve ter ouvido falar. Foi feito por vários juristas de primeiríssima linha. Os maiores juristas do país, eles judiciaram o texto do príncipe Luiz Felipe, que é um texto baseado na Constituição de 1824, que foi a Constituição que exatamente o poder emana do povo. Era aquela Constituição feita por um monarca, que o monarca é o poder constituído, originário, como o pessoal fala, né? Na verdade, o poder constituído, originário, só se manifesta através do rei, porque o rei ou o imperador, ele é o representante natural e o formador do povo, como aconteceu com o Brasil quando a família real portuguesa veio ao Brasil e aí ela formou o território nacional. Ela miscigenou, ela trouxe europeus, ela trouxe os negros, na verdade, não trouxe os negros. Quem trouxe os negros foram os comerciantes. Eles trouxeram os portugueses e outras nacionalidades. aí trouxeram os negros, vieram para o Brasil achando que aqui seria melhor, porque lá na África eles sofriam muito mais, os negros eram realmente açoitados dia e noite. Os negros lá açoitavam negros o dia inteiro. Era uma coisa cruel, era uma coisa impressionante. Aliás, o Quilombo dos Palmares, que tanto a esquerda endelza, foi a que mais matou o negro na história da humanidade. Como o Quilombo dos Palmares matou o negro. Então, eles vieram para o Brasil, aqui era mais suave a escravidão, mas a escravidão era geral. A escravidão não era de negros. Tinha escravidão branca e negra. Cada país tinha um tipo de escravidão. No Brasil foi mais a tendência aos negros, e em outros lugares tinham a escravidão aos brancos. Aliás, teve uma época na história que os negros escravizavam os brancos, depois inverteu. Se vocês foram pesquisar a respeito de escravidão, você vai ver que a escravidão é um negócio imenso. É um pensamento muito grande que isso daí vem de séculos, a escravidão. E aí, a Princesa Isabel, Dom Pedro II, acabou com a escravidão. Mas, há muitos países, a escravidão nem acabou. Nos Estados Unidos, nem foi assinado o papel para o fim da escravidão. Lá não foi. Lá mataram centenas de negros, centenas de gente morreu nos Estados Unidos, e a parte norte dos Estados Unidos é extremamente racista. e na parte sul nem tanto, mas na parte norte é radical. E o Brasil não derramou nenhuma gota de sangue para libertar os negros, porque era do pensamento da Princesa Isabel libertar os escravos sem derramamento de sangue. Por isso é que demorou 20 anos, ou até mais, a Lei Áurea, porque foi uma negociação de pouquinho em pouquinho até chegar no consenso e o Congresso aprovar. Foi a Lei Áurea ser aprovada que aí os senhores de engenho derrubaram a monarquia por meio do Partido Republicano. Então, aí você vê que depois que a escravidão acabou no Brasil, eles derrubaram a família imperial. Mas aí é uma outra história, é um outro momento para a gente conversar sobre isso. Mas, de uma certa forma, é isso. A sociedade brasileira se formou através da família portuguesa, que praticamente formou o Brasil a parte estrutural, 70% da parte estrutural a monarquia fez e depois, logicamente, acabou vindo a república. Mas o rei ele incorpora o poder, o povo, o poder constituído, porque o povo aclama seu rei. Foi o que aconteceu aqui. O Dom Pedro I foi aclamado pelo povo. Dom Pedro I foi aclamado pelo povo e ele falou para o povo, diga ao povo que fico. então, quando ele foi aclamado pelo povo, ele passou a ser o poder constituído. É isso que as pessoas não entendem. Porque quando o povo pediu para ele ficar, é porque o povo queria que ele fosse o poder do povo. Entende? Então, o intervencionista não entende isso. Então, você tem que botar na cabeça do intervencionista, olha, o poder constituído é o rei. O poder constituído era Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, né? E agora a família imperial. Família imperial que continua é o poder constituído. Então, as pessoas ainda não caíram na realidade. Quando caíram na realidade que o povo já aclamou a família imperial e já fez a família imperial a sua representante, aí tudo que vem da família imperial vem do povo. Então, quem criou essa constituição que está guardada com o príncipe Luiz Felipe? O poder constituído pelo povo. Entendeu, Ed Carlos? Então, fica muito claro aí a minha mensagem de que nós temos uma constituição pronta feita pelo poder constituído que é o povo, né? Que foi exatamente feito por um príncipe imperial. ele pode não ser um príncipe herdeiro. Ele não é um príncipe herdeiro, o príncipe Luiz Felipe, mas ele é um príncipe porque ele é príncipe na França e em vários países, porque é uma irmandade. Na França tem herança, na Inglaterra tem herança, na Espanha tem herança, na Bélgica tem herança. então, o príncipe ele pode ter várias possibilidades de sentar no trono e o príncipe Luiz Felipe ele é herdeiro da coroa francesa também. Então, ele é príncipe, mas ele não ele não intitula-se um príncipe legítimo porque o pai dele reivindicou do trono, né? E aí ele criou a constituição e está realmente maravilhosa. Eu não eu não recebi a constituição não li, mas falaram que a constituição é simplesmente espetacular. Você iria ver um outro Brasil. Então, vamos aguardar para ver o momento que ele vai apresentar a nova constituição para o povo. Vai ser num momento muito especial e num momento ideal, num clima ideal. Não adianta você apresentar a constituição em momento onde nós estamos preocupados com a migalha da previdência social, né? Nós estamos querendo aprovar, salvar um regime comunista de seguridade social que está para garantir a esmola das futuras gerações. É isso que é a nossa previdência social. Então, agradeço muito aí ao Ed Carlos por ter ajudado a gente a fazer a live. O Taquelepau foi uma pessoa também muito prestativa. O Prevital também trouxe esse lado da discussão. e a Rosália Lali também ajudou a gente. Agradeço demais a vocês. É bom carnaval e a gente pode voltar a qualquer momento, viu, pessoal? Na hora que tiver aí qualquer novidade, a gente entra e volta a falar com vocês. Um grande abraço e muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau!